É isso rapaziada, estamos aqui pra mais um vídeo aqui no Diário Planeta Alta Hoje gravando esse vídeo aqui com a galera da Twitch, twitch.tv barra Diário Planeta Alta Estamos numa livezinha aqui de manhã, são 10h30 da manhã E eu venho trazer pra vocês um pouco de como foi meu pré-release Eu vou mostrar pra vocês como que foi o kit que eu abri, falar um pouco do deck que eu joguei Por que que eu montei esse deck, e eu vou também abrir os 20 boosters de premiação Que eu ganhei jogando lá na Epic, no viradão da Epic, fiquei em segundo colocado Mas antes de mais nada eu queria primeiro fazer um agradecimento E segundo dar um spoiler que só quem tá vendo esse vídeo aqui na Twitch E quem tá vendo esse vídeo no Youtube vai poder saber Porque eu não vou fazer esse spoiler em mais lugar nenhum, tá? É o seguinte, primeiro, agradecimento Primeiro agradecer todas as pessoas que me mandaram mensagem nas redes sociais Teve muita gente que mandou mensagem no Instagram Teve muita gente que veio falar comigo ao vivo lá na Epic E teve muita gente que mandou mensagem no Youtube também Agradecendo pelo guia do pré-release Gente, eu que agradeço vocês Eu que agradeço vocês Nosso guia do pré-release foi o vídeo mais assistido de agosto Batendo quase, já bateu quase 5 mil visualizações esse vídeo Então eu queria muito agradecer porque Teve gente que falou que viu mais de duas vezes Gente que falou que recomendou pros amigos, pra galera E isso me ajuda muito Todo tipo de interação, de comentário, de like Que vocês deixam nos vídeos Me ajuda muito no meu trabalho aqui Que o Youtube entende que vocês gostam E ele manda pra mais pessoas os vídeos Indica pra mais pessoas, né? Então muito obrigado pelo apoio que vocês estão me dando A gente já tá quase chegando aí A 18.500 inscritos no canal Então pra quem tá assistindo esse vídeo Eu sei que tem muita gente que assiste vídeo Regularmente e não é inscrito no canal É... Pra você, cara Isso não dá trabalho nenhum Não custa nada Mas pra mim Isso vale muito, muito, muito Que é esse grande sonho de bater os 20 mil inscritos ainda esse ano Tá? Ainda em 2023 É... Recado dado Primeiro recado dado Agora vem o spoiler pra vocês, tá? Rapaz O spoiler pra vocês é isso aqui, ó Olha isso aqui, tá? Olha isso aqui, rapaziada Olha que eu estou em posse, tá? Eu estou em posse de 3 decks de Lorcana Sim, sim 3 decks de Lorcana Que eu vou fazer unboxing aí no canal, tá? Em breve Vou fazer o unboxing Review, análise desses decks E também o quanto antes O quanto antes eu conseguir Trazer pra vocês gameplay de Lorcana Aqui no canal Então Já se inscreve aí no canal Não dá mole Se você não quiser perder Esse conteúdo, tá? Eu estou muito feliz e muito animado Pra quem me acompanha o tempo Pra quem já viu os vídeos aqui do canal Sabe o quanto que eu estou animado aí Pra... Pra poder produzir esse conteúdo E gente De verdade Assim Eu estou muito Muito feliz Eu não estou acreditando Que eu consegui colocar as mãos Nesse... Nesse produto Cara De verdade Então aqui, ó Vamos abrir aqui, ó Pra vocês darem uma olhada Como que foi a minha pool, né? A minha pool Ela foi uma pool muito boa Eu não posso reclamar não, né? Eu falei tanto que eu Provavelmente não iria abrir Uma pool muito boa Mas acabei abrindo uma pool bem legal, ó A pool verde Ela veio bem... Bem... Bem aqui Aqui está tudo misturado, né? Não era pra estar Mas enfim A minha pool verde Ela veio com Remoção, tá? Ela veio com Truque de combate Ela veio com... Cara Essa carta aqui Eu queria muito jogar com essa carta Muito Arquivista Elf Custo 201 Toda vez que um ou mais artefatos Entrarem em campo de batalha Né? É... Sob o meu controle Eu coloco dois marcadores nela E... Toda vez que Encantamento Entra em campo de batalha Eu posso comprar uma carta Cara É surreal essa arquivista Eu queria muito ter jogado com ela É... Eu achei sinceramente Que o verde Ele veio... Veio uma cor forte, tá? Aqui, ó Bem curvada É... Mas eu tinha que tomar uma decisão E aí eu já vou mostrar pra vocês Eu gosto muito dessa carta também Tenho gostado de jogar com ela Principalmente no... Como truque de combate, né? Duas manas instantâneas Pra botar um papel de monstro Esse cara aqui É uma... É uma bomba, né? Do verde Esse cara aqui também é muito bom É uma remoção Que depois vira uma bomba É... Isso aqui eu me surpreendi muito Porque depois que eu me liguei Que você... Cara Isso aqui rampa muito, cara Você pega o terreno e bota em campo E aí ainda cria uma ficha de comida humano, sabe? Isso aqui é muito roubado E esse é o meu verde Eu falei, cara O verde tá muito forte O verde tá muito forte E eu realmente precisava Do motivo muito forte Pra não jogar de verde E esse motivo foi A cor vermelha Ela estava cheia de remoções E com algumas cartas raras Que eu vou mostrar pra vocês O porquê Minhas incolores Algumas cartas raras, né? O branco foi outra cor Que eu fiquei muito na dúvida também Esse... Eu sabia que eu ia jogar de preto Pelas cartas que eu abri Eu sabia que eu ia jogar de preto Pelas cartas que eu abri Mas eu não sabia Se eu ia jogar de preto e verde Preto e branco Ou preto e vermelho Preto e azul Eu sabia que eu não ia jogar Mas olha o branco também O branco veio com boas cartas De curva 2 A curva 3 ok também Não... Nada absurdo Mas bem ok Curva 4 Curva 5 Aí veio remoção Mais remoção Então assim Cara O meu branco Também tava bom, né? E aí Ele ainda me deu Um grande problema Por quê? Porque o branco Veio com isso aqui, ó A neva Essa carta é insana Ela é muito, muito, muito boa Então eu fiquei com muita vontade De jogar De preto e branco Mas eu também decidir Decidir Não jogar de branco Porque realmente Eu acabei no final das contas É... Achando que o vermelho Seria melhor Aí no vermelho A gente tem esse cara Que era com verde Eu acabei não botando ele no deck Porque eu achei que Não... Não tinha muita sinergia, né? Enquanto controlar uma criatura Com poder maior ou igual a 4 Ele tem golpe duplo Enfim Até o final do turno A gente teve Eu consegui abrir Um saqueador de semblantes Né? Esse carinha aqui Que dá pra ir direto Lá pro deck de fadas Queria ter aberto um talion Mas não deu, né? Foi esse saqueadorzinho aqui Aí a neva Já mostrei Aí se liga nos meus O que que eu falei pra você, né, galera? Olha... Olha esses... É... Arquivos Olha esses Encanting Tales Eu abri uma morte Vida Frexiana Eu nem sei se é cara Essa carta Mas pelo menos Ela... Ela joga no meu deck de Zur Então Já dá pra substituir, né? Por essa daqui lá Pra botar uma versão mais bonita dela Dois heroísmos Cavaleirosos Que honestamente, assim Com todo respeito Isso aqui nada Num booster pra mim É a mesma coisa Sabe? É a mesma coisa É... Ritos vampíricos Que eu até acho uma carta boa Mas eu acabei não jogando com ela Eu abri duas Uma normal e uma foil Eu acabei não jogando, tá? Ah... E compulsão Outra carta aí Cara Inútil E aí é aquilo, né gente? É o que eu falei É... Eu... A gente lá na Epic A gente... Como a coleção já tinha sido lançada A gente fez o seguinte A gente... É... Cada... Cada um abriu o kit do outro Eu abri o kit do meu... Do cara que tava na minha frente O cara da minha frente abriu o meu kit E a gente listou Cada um listou o kit um do outro E aí eu abri pro meu... Pro meu amigo ali sentado na minha frente Um sneak attack japonês foil Sim Um sneak attack arte de anime foil, tá? Eu abri pra ele E aí ele abriu pra mim Essas coisas aqui, tá? E aí enfim Aí veio o azul O azul, cara Aí o azul Bem, bem ruim Acho que a... Foi a... Foi a... Foi o... A cor mais fraca, assim Não tava horrível Mas também... Ah... Eu não gostei muito Então o azul eu nem cogitei jogar E aí acabei fechando No vermelho e preto O preto foi uma cor muito forte, né? Uma cor que veio muito bem curvada É... É... Com muita remoção Muita remoção Então... Eu acabei... Acabou sendo fácil, cara Tomada por pesadelos Uma remoção muito boa, instantânea Então acabou sendo fácil Aí eu vou mostrar o vermelho depois Calma aí Ah... Eu acabei optando por jogar com 16 terrenos Ao invés de 17 E eu ainda fludei algumas partidas As partidas que eu joguei com pouco terreno Eu consegui me virar Tipo, teve algumas partidas que não foram muito boas, né? Acabei... Acabei jogando com 3 terrenos, 4 Ainda assim eu consegui jogar As partidas que eu fludei Eu não consegui jogar E eu fludei duas partidas Que eu fiquei muito triste Que eu perdi Que eu fiquei muito triste Traquenagem de Rankle Foi uma rara que eu abri Fantástico Isso aqui é fantástico Ganhei os dois jogos do Elba Com essa carta O primeiro game Ele tava com 3 de vida E aí eu usei essa carta Ele perdeu O segundo game Ele tomou... Eu fiz um ataque meio suicida nele, né? Não era um ataque suicida, né? Mas era um ataque Pra tentar deixar ele com 4 ou menos de vida Aí ele acabou tomando Ele não acreditou que eu tinha essa carta na mão E eu tinha aberto a mão com essa carta Eu tava desde o começo do jogo na minha mão E aí eu fiz essa carta no turno seguinte Ele perdeu E aí ele ficou revoltado Mais uma remoção Essa de custo 5 Então, cara, ó Em tese aqui são 4 remoções pretas Porque o Traquenagem também pode ser uma remoção Ratar, que é um truque de combate bom Que também pode ser uma remoção Vários jogos esse Ratar me salvou, tá? Meu oponente começando na play Fazia mana vai Aí eu mando a preta, vai Aí ele doar, manda bicho 3-1 Tipo, mano 3-1 no turno 2, irmão Calma aí Tá ligado? Aí eu com o Ratar na mão Eu já conseguia matar o bicho 3-1 dele Ó Vou abrir um parênteses aqui nesse vídeo Pra agradecer o Ridek Pelos 28 meses de apoio aí De inscrição na Twitch Ridek Brigadão, meu querido Tamo junto Ó Profiterror, né? Acaba sendo uma bomba ali De custo 5,4,5 Ali pro late game Aí a gente vai ter Bruxa do esgoto Mais uma bomba Essas são as duas cartas de topo de curva, né? A Bruxa do esgoto perversa Quando ela entra, ela bota um rato, um barra 1 E ela depois bota uma ficha de papel de malvado, né? De malvado? É, de malvado em cada rato que eu controlo Aí abri um mago amaldiçoador malévolo Que eu joguei no deck Por incrível que pareça, gente Ele parece que não é uma carta muito boa, né? Custa 1,3,2 Nossa, pressão Não, mas ele entra com uma ficha que deixa ele um barra 1 Só que a quantidade de cartas que eu tinha Por exemplo, fazer esse cara na 1 E aí depois poder vir com uma maçã do horror Tudo bem que essa maçã do horror Cara, dando menos 5, menos 5 ali no early game É um exagero, né? Eu normalmente não fazia isso Mas podia fazer depois e tal E tem outras interações que eu vou mostrar pra vocês Que valia a pena ter esse cara Cavalgante, viu aí, ó Custo 2, devolve criatura do cemitério pra minha mão E custo 4, ele é um bicho 3,3 Quando morre, volta pro fundo do grimório Bem legal Monstrulito É mais uma 3,1 Das 3,1 aí que eu falei que bota muita pressão Quando entra e não é respondida Né? E por último, esse praga voraz aqui 2,1 Também é outro, né? Se tu não tem um ratá pra matar ele Só cresce E cara, essa foi uma curva que sim Que eu achei interessantíssima, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 Pô, 1, 2, 3, 4 remoções Uma interação que pode virar uma remoção também E eu falei, como que eu vou complementar isso? Aí cara, aí eu tive ladrão de barrete vermelho Que quando entra bota tesouro E aí, pô, beleza Dá pra jogar então De repente com um terreno a menos E aí, pô, botar mais mágicas Caçador de duas cabeças, né? Que custa 2, dá golpe duplo Pra criatura até o final do turno Isso aqui fecha jogos do nada Sem um oponente esperar Você consegue fechar jogos com esse cara A matilha do beira-muro Custo 4, 3, 3, ameaçar Quando entra, coloca um rato Aí vem incendiar a torre Custo 1, dá 2 de dano Se eu negociei, dá 3 Então, negociar com esse cara aqui em campo É bem legal também, né? O Kellan, cara Eu falei, por que que eu não Foi minha promo, né? Eu tô jogando de preto e vermelho O Kellan é branco e vermelho Por que jogar de Kellan? Gente, golpe duplo E as outras criaturas que eu controlo Recebem mais uma zera pra cada aura Ou equipamento Eu não joguei com nenhum equipamento Mas eu joguei com auras Então, assim, teve jogos que eu consegui encantar ele E aí dar mais uma zera pros outros bichos É bem bom Aí eu abri um raio de fogo frenético Outra remoção Custo 3, dá 2 de dano mais X Então aqui eu já tô contando com 1, 2, 3, 4, 5, 6 remoções no deck Guarda lanceira sediada Custo 1, barra 1 Porque eu queria que o deck ficasse rápido Eu queria ter opções pra poder sacrificar bicho E ela, quando morre Coloca um ratinho, né? Uma ficha de rato E eu queria colocar mais ratos no jogo Raiva monstruosa, gente Essa aqui é uma das melhores truques de combate do jogo Mais 2, mais 0 E bota uma ficha de papel de monstro Então isso aqui No Kellan é absurdo Que o Kellan vai ficar 4, 2 Golpe duplo Com uma ficha de monstro Que dá mais um atropelar Então em tese ele tem 5, barra 3 Golpe duplo atropelar É absurdo E aí dá mais um, mais 0 pros outros bichos Cara, raiva monstruosa É absurdo Assim, muito forte Aí eu vou ter Eu abri Canção de Totentance Cara, uma carta muito boa também Custo X e uma vermelha Essa aqui é X, ficha de rato 1, barra 1 Com Elas não podem bloquear E ímpeto até o final do turno, né? As criaturas que você controla Ganham ímpeto até o final do turno E aí Eu Isso aqui normalmente Quando via seguido de uma bruxa Eu fazia de repente isso aqui pra 4 E aí turno 5 bruxa Pô, botar 4 ratos na mesa Na volta eu boto 5 ratos E todos eles com o marcador mais 1, mais 1 E quando eles morrem Dá 1 de dano Cara, era uma jogada muito forte, né? Isso Só por isso Já seria uma ideia muito boa De jogar De vermelho e preto Mas aí Eu percebi que eu tinha aberto Esse cara aqui E quando eu parei pra ler esse cara Esse cara é É absurdo Custo 433 ameaçar Quando entra você cria 2 xx de rato E na manutenção você pode sacrificar uma criatura Se fizer isso bota o marcador mais 1, mais 1 nele Exila o card do topo do Grimório E você pode jogar aquele card Cara, esse cara aqui E aí complementando essa curva 4 E aí deixando O baralho ficou perfeito assim pra mim, né? Eu só me incomodei um pouco com a curva 2 Pra não dizer que eu não tinha mais nada na curva 2 Eu abri um cofre do colecionador Que foi um dos outros motivos De eu ter jogado somente com 16 terrenos Ah, Thiago, você é doido, né? Tem 3 cartas de custo 5 aqui Você jogando 4 no caso Porque também tem a remoção E você jogando com 16 terrenos Podia ser um pouco perigoso Mas o fato de eu ter aberto Um ladrão de barrete vermelho Que bota tesouro Um cofre do colecionador Que bota tesouro também, né? Então por várias vezes Eu fiquei ali meio que preso Nos 2, 3 terrenos E o cofre me dando essa habilidade Descartar, botar tesouro E continuar jogando Então eu consegui continuar jogando Tranquilamente Então assim Eu acabei fazendo 5x1 Foram 5 vitórias E uma derrota apenas Eu perdi Dos 6 jogos, né? Que eu joguei Eu perdi Um deles, né? A minha derrota foi de 2x0 O deck realmente não rodou O deck além de não ter rodado Ele me abandonou Assim, feião Feião O meu oponente ainda Tava com um deck muito bom Ele jogava muito bem E ele foi o campeão Do pré-release Então posso dizer Pelo menos que eu perdi Apenas pro campeão E as outras E as outras duas partidas Que eu joguei A partida de número 4 E a de número 6 Eu ganhei a partida de 2x1 As 3 primeiras partidas Eu ganhei de 2x0 Muito rápido O deck ele rodou Absurdamente Foi 2x0 muito rápido Nas 3 primeiras partidas E aí a quarta e a sexta Já foram bem mais Complicadas Bem mais difíceis Eu perdi o primeiro jogo E ganhei essas duas partidas De virada E aí por que que eu perdi, né? No game 4 A primeira partida Eu fiquei travado Em 3 lendes E aí o cofre do colecionador Me ajudou bastante a jogar Mas o meu oponente Ele ganhou em muita vantagem Ele tava de azul e verde Então ele fez muita bomba Ele comprou muita carta Então acabou que o meu jogo Ficou muito complicado Tendo que ficar o turno todo Descartando pra comprar Descartando pra comprar E fazer tesouro E aí eu não comprei Minhas melhores cartas Mas acabei conseguindo virar E no último game também Que eu ganhei de 2x1 De virada O meu primeiro game Eu comprei 9 terrenos 9 terrenos No primeiro game Num deck Que você tem 16 terrenos Ou seja Ficaram menos da metade Dos terrenos no deck É triste, né? É triste Então foi bem difícil Aquele jogo Mas nos outros 2 jogos O deck rodou super bem E aí deu pra ganhar Eu acho que foi Cara, um deck Um dos melhores decks Que eu já abri Tá ligado? Um dos melhores decks Que eu já abri No pré-release É... Eu acho que eu Dei muita sorte Nos primeiros games De ter... É... O deck ter rodado Porque eu peguei Bons jogadores Cara, eu peguei Bons jogadores Nesse pré-release Cara, esse pré-release Não foi um pré-release fácil Todo mundo Que eu... Ó, pra vocês terem Uma noção De como eu Peguei bons jogadores Das 6 partidas Das 6 partidas É 3... 3... Metade dos jogos Que eu tive Os caras fizeram Top 8 Metade Então, o que eu perdi Foi campeão E 2 que eu ganhei Fizeram top 8 Se eu não me engano Teve mais um também Que eu joguei contra Que foi minha terceira match Ele tava com um deck Igual meu Igual meu É... E eu acho que ele fez Top 16 também Eu não sei Eu não lembro se ele fez Top 8 Eu não tenho certeza Se ele fez top 8 Mas top 16 Eu tenho certeza Que ele fez Porque ele premiou Então assim Pra vocês terem uma noção De como não foi fácil A minha vida Nesse pré-release, né É isso Foi um pré-release muito bom Muito divertido Foi difícil E cara Com o resultado assim Que eu fiquei Extremamente feliz Pô, demais Demais, demais E aí Como premiação Ganhei esses 20 Boosterzinhos Que eu vou abrir Com vocês agora Obviamente, né O pré-release é geralmente No final de semana anterior Do release Exatamente, Bonardi Geralmente é Quando não atrasa O material Eita Olha aí The list, hein Será que dá pra abrir Alguma coisa boa aqui Galera do chat Pode mandar pergunta aí Agora que eu vou ficar Interagindo com vocês, tá O Thiago não abriu Essas cartas Ele levou a lista pronta De casa O cara abriu Todas as cartas Acontece, né De vez em quando Tem que De vez em quando Tem que dar sorte Né, meu amigo De vez em quando Eu vou jogar O pós-release Da quarta-feira Nossa Olha essa arte Da carta Que eu mais odeio Dessa coleção, né Que é o Crescimento Antinatural Foio? Oh, começamos Com uma montanhinha Foio aí, hein Preferi o terreno Full Art Mas, pô Montanha Foio Também é boa Embora esse foio Esteja horrível, né Não dá nem pra ver Que é foio Foram 20 boosters De, é De sete, né Sete boosters Boosters de coleciona De coleção Próximo pré-release É o Dixalan Vai acontecer em novembro Estarei lá na Epic Com vocês Pra jogarmos Espero que A galera do Diário Planealto Esteja lá Pra gente, pô Tirar uma onda Jogar junto E se divertir, hein Olha aqui Outra Traquinagem de Rankle É isso Não era uma carta Que eu queria abrir, né Até porque Acho que uma só Já tá ótima Já abri no Coisa Não sei se essa carta Vai ver jogo Mas, enfim Temos aí Mais uma Traquinagem de Rankle Inclusive tinha várias Pessoas no pré-release Com essa carta Ferimento estocada Uma merda, né Pra não falar Outra palavra Uma bosta, né E aí Ruby Ruby Foio E o deliste é Que beleza Que beleza É um belo boost Assim, pá Jogar no lixo, né Esse booster aqui Nada Mesma coisa, né Foi esquisito mesmo Também Joguei de preto e vermelho Mas não tive muita sorte A gente começa aqui Com o token de aventura Ai Essa ilustração aqui É linda, hein Essa ilustração aqui É linda Descobre lá Do Duk Salão Por favor Se for viradão Dia 10 pro 11 Eu vou conseguir Cara É uma semana antes O Firezinho Falou que é dia 17 Então deve ser esse dia Eita porra Outro Outro Terreno foil Cara, ó Que sorte Só que esse foil Tá muito feio, né Gente, sou só eu Ou vocês também Tão achando esse foil Meio sem gracinha Não sei Pra mim parece Tá meio sem gracinha E esse terreno É bonito, né Esse terreno É bem bonito Terras em desenvolvimento Se for isso mesmo Cara Eu acho que é De 10 pra 11 mesmo Ô Bonadio Se for uma semana Bem provável, né Foil de má vontade Exatamente Mago respingante Johan Cruyff Cans Ah Moleque Eu vou abrir Todas as cartas Que eu abri no pré-release Cara Moleque Ah, cara Na moral Caraca Na moral Eu odeio esse jogo, velho Eu odeio esse jogo Escamas endurecidas Pô Pelo menos uma Pelo menos A minha Segunda Encanto em Tales Rara, né Pelo menos Vou botar outro Deque do pré Moleque Ô Beleza Olha aí Caraca Pelo menos Isso aqui é foil Quero Pelo menos Isso aqui é foil Tá ligado Pelo menos isso Cara Eu vou abrir As mesmas cartas Que eu abri no pré-release Mano Ah Tá de sacanagem Velho Sério Sério, cara Agora eu vou abrir O que? O O Vou abrir o Opa Mais um Arquivo místico Não Mais um Delicite Olha essa coisa Ai Queria tanto abrir um talion Já pensou se a gente abre um talion Não vou abrir Não vou abrir Cara Vou abrir 20 boosts Só vou abrir bosta Cara Vamos lá Vamos lá Vamos ver Olha aí Era melhor É Preferia ficar com a foil Na moral Caralho Abrir um terra normal Sem ser fuarte ou foil No set booster É muita tristeza Na moral Isso é muita tristeza Cara A Wizards Pelo amor de Deus Tá passando fome Wizard Quer Que ajuda Wizard Quer que a gente faça uma vaquinha Uma doação pra vocês Aí pô Que isso Cofre do colecionador Essa carta é muito boa Mano Eu adorei jogar com essa carta Oh 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 Tem um negócio aqui interessante Hein Jabuti Legal Gostei Gostei Mítica Boa Gostei do Jabuti Hein Carta legal Uma das cartas que eu dei Falei aí pra galera Não passar no pré-release E guardar Porque essa cartinha é muito boa Já vai Já vai direto pra minha pool Da minha Da minha Tá ali Monstro de T-Rog Vai direto pra pool Obrigado Minha vida Camila acabou de trazer um cafezinho aqui Rapaziada Que delícia Hum Tá um calor do inferno E eu bebendo café Ai cara Curiosidade Eu não sei porquê Eu achei que fosse Que fosse o estudo risco Não sei porquê Viajei Tá ligado Estudo risco Nem começa com C Pô Meteu aquela aqui Ó Que que será que a gente vai abrir Que que a gente vai abrir Que que a gente vai abrir Família O Vamos abrir o Curiosidade É isso Mais duas cartas Amafoio Troian Beleza Outra Costudo 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 Outra carta foil Aí Do das lendárias Né Legal E Deliste é Deliste é Ó Generals Gift Porra Caralho Finalmente Depois de anos e anos Eu abro Uma Deliste Útil Tá ligado Que é útil Mais um terreno aí Passa fome Da Wizard Né Não é foil Nem fuarte Única Deliste Booktray Foi uma Doomsday Cara Tem terrenos Raros Na Deliste Cara Eu abri um Num unboxing Pra Epic Recentemente E eu fiquei pensando Pô era só isso que eu queria Tá ligado Abri uns terreninhos raros Ué Caralho Calma aí Família Já Tem Gente Tem carta pra cacete Aqui Eu já abri uma carta rara Beleza Abri uma hiena Hiena Dá pra entrar No deck GW Inclusive Pra quem não assistiu ainda Já tem o O nosso vídeo De guia de upgrade Do deck das fadas De commander E do deck GW De commander também E essa é uma carta Que eu acho legal Pra ir lá Hiena Bombardeio surpresa Ok Hum Nada demais Cara Abri uma carta rara Até agora Ah não Minto duas Né Scammers endurecidas É rara E a morte e vida Também é rara Abri duas Caralho Moleque Não é possível Não é possível Gente Caralho Veio duas Dois cartas merda Velho Não é possível Não é possível Me ajuda aí Vai Vai Estudo rístico Opa Opa É foio É foio É uma Ó É uma Leyline preta Leyline preta Ah Ah vai Tomar E não é Caralho Tô muito cego Não é foio Gente Não é foio Gente Que que aconteceu aqui Por que que vieram Três Encantinteios Num booster só Caralho A wizard ficou louca Tá ligado Agora vai Agora vai Ah não é Agora é foio Pô Mas que li Caraca Gente Não é possível Não é possível Prison Term Canta criatura Criatura Canta Para atacar Bloquear Porra Moleque Nossa Velho 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 Me ajuda Que isso Cara Saí da Bienal Passei na Jambô E peguei dois Booster A minha liderista Foi Vampiric Tutor Ha 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 Mas foi a única vez Também Não achei graça Não Pop Churro Não achei graça Não Eu aqui Só abrindo lixo E você jogando Na minha cara Que você abriu O Vampiric Tutor Em um booster Cara Essa arte aqui É incrível Né gente Cara Que arte Foda Olha isso Olha isso Cara Eu amei essa arte Na moral Amei Amei Podem vir até Aê Finalmente Parou de passar fome Né Wizard Me deu um Um terreno Fuarte Só falta foil Agora Cara Junta esses três Encantamentos Não dá um raro Tá ligado Não dá um raro Pô pelo amor de Deus Sério Cara Sério E eu achando que ia abrir Tipo Duas Três raras Num booster E você pode abrir Tá ligado Que dá pra abrir Acho que três Três raras Ou míticas Em um booster De set Né De coleção E aí eu vou lá E abro três cartas merdas Porra Aí é foda Né Cara Eu não Não gostei muito Dos terrenos Mas eu Eu até tenho interesse No BW No branco E preto Mas o único Terreno que eu não queria abrir É raro Era o azul e vermelho Era o único Único Vou dar isso aqui de presente Pro meu amigo Nerdluiz Essa bosta Isso aqui Eu queria ter aberto Na Na minha pool De pré-release Se eu abrisse aqui No pré-release Eu teria jogado Com isso aqui Mano Imagina Os bichos entrando em campo Dando um de dano No oponente Ai cara Não vai vir né Não vai vir Não vai vir Não vai vir É isso É isso Gás É isso Esquece Esquece São 20 boosters Aí Eu consegui pegar Os 20 piores boosters Da box É isso É isso Simplesmente Aqui a rapaziada Ela triste né Sem Não tem rei Nem rainha Rainha Até o Gui Até o Gui Que joga de azul e vermelho Tá falando que Esse terreno É um lixo hein É isso Eu queria Ou o BG Né Preto e verde Ou o branco e preto Queria um dos dois Um dos dois Eu ficaria bem feliz De abrir Agora Qualquer outro Me deixaria muito triste Como me deixou agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá É agora hein É agora que eu vou abrir Uma carta boa Meu Deus Meu Deus Moleque Surreal Surreal isso cara Gente Gente É sério Eu abri mais uma carta Rara Do meu kit Pre-release Cara Pô Não é possível Qual que é o problema Sério Cara Qual que é o problema Do medic Que isso cara Ah mano Pelo amor de Deus Cara Não é possível Sério Sério Não é possível Mano Pô Não é possível Que eu vou ser tão triste Assim nessa vida Moleque Caraca Caraca Eu só queria ser feliz Um dia na minha vida Mano Ó Já foram Sete Esse aqui é o sétimo booster Vou até tomar um café Aqui Até tomar um café Falta bastante booster Pô Tomara que essa Tenha sido a primeira Metade ruim né Porque sempre tem Uma metade ruim né Pô Tá no full art Legal Ó Uma matilinha boa também Esse ratinho é muito bom Remoção Ó Esse booster Se fosse booster de De pré-release Tava ótimo né Tava bem bom Ah Vamos lá Vamos lá Ó Ô Aí sim Aí sim Eu tirei Demorei alguns segundos Pra entender Que carta era essa Virtude do conhecimento Nossa Eu queria muito abrir Eu queria muito abrir A ver Azul A branca E a preta Queria muito abrir A azul A branca E a preta Queria muito abrir A azul A branca E a preta Abrir azul Só falta a branca E a preta agora Copia a habilidade Ativador de desencadeado Que se controla Você pode colar novos alvos Se entrar de uma permanente No campo de batalha Desencadear uma habilidade Desencadeada Você desencadeia Uma vez adicional Brabo Tirei a branca No pré Me salvou Boa Quer fazer rolo Quero não amigo Pô Quero não Quero não Quero não Você aqui vai pra minha Put comanda Pô, tá louco Muito boa essa carta Muito boa Boa Pô, finalmente Hein, família Finalmente, hein Começou a virada, hein Começou a virada, hein Virtude conhecimento Mítica Né Arte alternativa Guarda costas Mulher raposa Tá Carta legal também E duas Uma mítica Uma rara no booster Podia vir mais uma rara Embora seja uma carta verde E eu não ligo muito pra verde Mas, pô Podia ser uma carta rara boa Pô, propagação da utopia Ótima Ótima Eu tô torcendo muito Pra que essa carta Seja muito, muito, muito aberta Pra que essa bosta Caia de preço Porque esse aqui tá muito caro Olha, melhor booster até agora, hein Não sei se vocês concordam Mas pra mim Melhor booster até agora Ainda tem a foil, né Podia ser uma rara Já pensou? Melhor booster pra mim até agora, hein Eu acho que eu já sei o que eu vou fazer, hein Eu vou fingir que eu, esse Ó, vamos lá Gente Essa premiação minha aqui Eu vou doar Pra caridade Eu vou devolver pra Epic Tá E eu não vou ficar pra mim Vamos lá Vamos ver se melhora agora Porque, pô Não é possível, tá ligado? Não é possível É isso, ó Esses boosters Não são meus Tá bom? Esses boosters Não são meus Estou fazendo unboxing Pra Epic Esses boosters são da Epic Vamos lá Vamos ver Vamos ver se dá certo Vamos ver se dá certo Vamos lá Vamos lá, ó Começamos aqui com a baleia Baleia, baleia, baleia Né Aí Uma ilha full art Bom dia, Nerd Luiz Seja muito bem-vindo Aí vem Um Ratatatatatatá Guarda lanceira Aí Parece meu O meu O meu kit Pra release também Esgrima Fiori Obira Obina Obira é melhor Que o Eto Obira é melhor Que Já abrimos Esse aqui é o oitavo Booster Ainda faltam Doze Só que esse booster Aqui Eu tô abrindo Pra Epic Nerd Luiz Não é meu É da Epic Esse booster Eu vou devolver Pra Epic What the fuck What the fuck Is that Senhor das risadas Custo 5 4,5 Voar Final Compre uma carta Pô, aí é foda Não, mas tudo bem Tudo bem É pra Epic Mesmo no Ligo Conquistas Dos Cavaleiros Liches Liches Time Ó, que beleza Conquista Dos Cavaleiros Liches Custo 5 Eu gosto dessa carta Eu acho bem legal Bem legal Era uma das cartas Que tava na minha lista De cartas legais Pra se abrir Nessa coleção Sacrifico qualquer número De artefatos e encantamentos Ou fiz de devolver Aquela coisa de cards De criatura do cemitério Para o campo de batalha Legal Legal esse booster Da Epic Bem bom Curiosidade Not so good E Tutela sombria E heroísmo Aceso É Até que esse booster Da Epic Não foi tão ruim Rapaziada Esse booster Da Epic Vamos abrir mais um booster Pra Epic Vamos Não, que isso Ô, Kogun Não fala isso Da Epic Não, hein Falando em Epic Rapaziada Não esqueçam Que Ó Site Da Epic Epic Epicgame.com.br Se vocês quiserem pegar Alguma cartinha De Magic Avulsa Vocês têm 5% de desconto Com o cupom Planinalta Aqui ó Planinalta Beleza? Usa lá no site Vocês me ajudam Bastante E se ajudam Bastante Também Vamos ver Se esse booster Da Epic Aqui vai tá bom Vamos ver O primeiro que a gente Abriu foi legal Foi legal Que a gente já Começa com uma montanha Triste, né Vamos ver Vamos ver Se a gente abre Alguma coisinha Aqui de interessante Princesa Voa Alço 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 Féretro De vidro Será que vai vir Uma rara Uma rara Branca Ô Vibora Escaldante Legal Gostei Cara, essa carta Eu achei muito boa Essa carta Eu achei muito boa Pena que ela é azul E vermelha, né Devolver E toda vez Essa carta é boa Gostei dessa carta Essa é boa Essa é bem boa Aí a gente vai ter Caralho Que que é isso, cara Que que é isso, cara Só pode ser sacanagem, cara Na moral Ai, cara Beleza Beleza Epic Mano Não aguento mais Abrir curiosidade Que inferno, velho Que inferno, cara Já abri três curiosidades Curiosidades, mano Que isso Se eu abrir cinco curiosidades Eu posso trocar por uma Por um estúdio rístico Ó, eu tô sentindo Que Esse booster da Epic Vai vir um estúdio rístico Eu tô sentindo que esse booster da Epic Vai vir um estúdio rístico Começa com o nosso Quelanzinho, né Menino prodígio Filho das fadas Florestinha sem graça Esse booster vai vir um estúdio rístico E a Gigante Temor Pô, moleque Será? Será? Gigante Temor Estúdio rístico Sir Armand Ok A Redentora Tratamento Regio Boa carta pra Commander Essa aqui eu gostei muito E, 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 e Não tem como errar essa carta aqui Rapaziada Não tem como errar essa carta aqui Pô, é a única de suspense Na coleção É a única É a única Vamos comigo, família É isso, pô Eu tô falando, cara Os boosters que eu abro pra Epic São muito bons, cara Pelo amor de Deus, cara, é isso É isso, epicgame.com.br Plane na alta Ainda vejo tudo risco, ó Quase, hein Quase, hein Só faltou custar três bandas a menos Quase Pelo menos é mais uma coisa rara Pô, abri duas Duas Encantin Tales raras só até agora Cavaleiro apaixonado Completamente apaixonado Vamos lá, hein Epic, eu vou abrir isso aqui pra vocês Pra vocês Faltam dez, faltam dez Metadinha, família, metadinha Hum Eu só queria abrir Um estudo rístico pra Epic E uma E um Dublin Season Pra Epic, né Poxa, eu queria muito abrir um estudo rístico E um Dublin Season Pra Epic Olha o Will Smith Né Cavaleiro de Gelo Floresta Florestinha triste Farejadorzinho Gengibruzinho Gengibruzinho Trilha de docinho Comidinha de orainha Troian Trolão Subir no pé de feijão Dragão do arquivo Expulsar os intrusos Escolha de zero a dez Destruir todos os criaturas com poder igual ao superior Número número escolhido Ok Ok E E E E E Nosso trigésimo ferimento estocada Não, mentira Foi o nosso Segundo Caralho Eu odeio esse jogo, moleque Na moral Eu odeio esse jogo, cara Caralho, moleque Não é possível, cara Não é Sério Não é possível Não é possível Não é possível Mas vamos lá, pô Vamos lá Vamos lá Faltam nove Nove Nine O Os As cartas em japonês Ô, Thiago É Elas vêm A cada Uh Olha aí, cadê Meu amigo Ned Luiz aí, ó Será? Ó A giganta aí, ó Da aventura Assinado Assinada É Essas cartas de anime, cara Vêm a cada, sei lá É Seis box Tá ligado? Tipo, é muito difícil de abrir Muito difícil de abrir É óbvio que eu Pra mim não é difícil de abrir Quando é pra abrir pros outros, né? Pros outros eu acho muito fácil de abrir Xarai E xarai Sucumbira Sucumba Trapizomba Ó Ó Ó Agora, hein Fada amaldiçoada do sono Com sono Custa um Três, três Voa salva agora Dois É Tu paga dois Desvira ela Bom Ok Outra propagação Da utopia Outro ferimento Tá estocada E a deliste Jared Leto Caraca, moleque Na moral De mal De mal a pior Rapaziada De mal a pior Esses boosters Esse booster Da Epic Vai ser bom Tô sentindo que esse daqui Vai ser bom, hein Olha 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 Esse estudo Rístico Entrando No estoque Da Epic Ó Ó Ó Elemental Meu caro Watson Falta uma estocada Pro set Também Só falta uma Já abri três Estocadas Tigata Tigrada Legal Visitante Malvada Legal Também Você botou A choque E é verdade Moleque Caraca Obrigado Pô Eu Eu Caralho Menosprezei A choque Caralho Pô Não É incrível É incrível Tá Eu Quando a coleção Tem três Quatro Cinco Planeswalkers Eu não abro Nenhum Nenhum Aí a coleção Tem um Planeswalker Eu abro Pô Eu não tô reclamando Só tô achando Só tô achando Que é Incrível isso Né Enfim Só achei Incrível Essa curiosidade Aí Não Curiosidade Não Cara Não quero Isso mais Não na minha Vida Não quero Não quero Agora 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 Pô Só vem Carta vermelha Puta merda Ih Não é agora Caralho Mano Oh Rosquinha Rosquinha Do cu doce Pô Queria muito Abrir essa carta Queria muito Muito Abrir essa carta Rosquinha Devoradora Cara Essa carta É maneiríssima Quero ver trocar Meu estúdio Rístico Com arte Antiga Pela arte Nova Joe Drayne Ai cara Queria muito Abrir essa carta Curti pra caramba Essa rosquinha Ela vai pro meu deck De De aristocratas Ritos vampíricos Beleza E Cortesão Amaldiçoado É É rapaziada É rapaziada Encantin Tales Foi Uma tristeza Pra mim Cara Podia abrir Uma Bitter Blossom Pra Só pra dar Uma moral Podia Né Ó A A planície Tá bonita Hein Esse foil aqui Eu gostei Hein Da planície Foi o único foil Também que eu gostei Podia abrir Uma Bitter Blossom Queria nem um Estudo Riscos Queria nem um Dublin Season Mano Só queria uma Bitter Blossom Pro meu deck De 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 fadas É isso É pedir muito Aparentemente Pra Wizard sim Né Sonófago Cruel Não vou reclamar Não acho uma carta incrível Mas joga no meu deck De Commander De Fenax Pelo menos E aqui ó Mais uma carta Uma Mítica Uma Mítica E Modane Uma rara Beleza Gosto Gosto de booster Que vem com duas raras Ainda mais quando vem Com uma Uma E Cunting Tales Rara Aê Cunting Tales Rara Porra Depois de três horas Três dias Né E a foil Uma foil rara Uma foil rara Uma foil Incomum Tururu Beleza Faltam Faltam seis Ainda ó Faltam seis Vamos lá Vamos lá Vai dar bom Tô sentindo Vai dar bom Se não der bom Vai dar ruim Se não der bom Safada encantada Dorminhoca Floresta Crescimento Titanic Truque de hands Truque de hands Engaiolada Chanceler dos contos Traquina e chocolate Facção do novelo Grifo desobediente Mentira Vamos Ah não Errei Droga Achei que Caralho Me empolgatou Moleque Achei que era o Achei Achei que era o O Achei que era o outro Depois que eu me liguei Moleque Depois que eu me liguei Moleque Eu achei que era o O bicho Eu esqueci o nome dele Como é que é o nome dele Ah cara Pô Lá para eu tô muito triste É o tag will Pô Vendo um comando Ah que bosta Achei que fosse aquele outro lá Como é que eu não O talion Achei que fosse o talion Fui feito de o talion Pela wizard Mais uma vez Olhei pro lado Achei que fosse o estudo risco Moleque Fui feito de o talion É isso Fui feito de o talion Porra Na moral Pô Isso aqui não se faz não Na moral Isso aqui não se faz não Tá Isso aqui não se faz não Sentinela do saber perdido Esse cara é bom Esse cara é ok Esse cara é ok Ai meu Deus 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 Diz que é rara Por favor Diz que é rara É mítica Ai meu Deus Caralho Não calma aí Calma aí Calma aí Porra Descoberta da Stipe linda Pô podia ser foil né Ai eu tô moendo Engasguei Porra moleque Se fosse foil Eu colocava no meu deck de fractures Se bem que eu acho que essa é a mais bonita Do que Do que Se bem que essa aqui é a mais bonita Do que a que tá no meu deck de fractures Eu acho Eu acho que é a mais bonita ainda A do meu deck de fractures é full art Essa aqui é full art Alternate Porra linda Acho que eu vou botar essa no meu deck de fractures É isso Tá ótimo Não Tô reclamando não Wizards Obrigado Obrigado Podia ser um estudo rístico Foio Podia Podia ser Uma bitter blossom Podia Mas tô reclamando não Tô reclamando não É isso Porra ótimo Um encante inteiro mítico Porra 70 conto O Fernandinho abriu o que O Fernandinho abriu uma arte de anime Foio Caralho Esse Fernandinho é brabo Só que ele abriu pra ele Ele é Essa aqui vai pro site da Epic Essa semana Essa aqui vai pro site da Epic Se fosse pra mim Gente Pô Se fosse pra mim Não ia Você acha que eu ia abrir um bagulho desse Não ia Não ia Ó Ó o baleão Ó o baleão O Elba abriu um negócio desse aqui no pré-release Moleque Na moral Muito cagão Uh Ilha Foio Linda Ilha Foio Frenesido A Xucar Falta esse Mais quatro boosters Nossas esperanças estão se esvaindo Que tistreza Nossa Eu achei muito que era o Talion Moleque Eu juro pra vocês Que eu achei muito que era o Talion Ó o Talion aqui Ó Ó Troll Ruína dos Famosos É isso O cara O cara que tava na minha frente Abriu esse O cara que tava na minha frente Abriu um deck BG Completo Montado Moleque Surreal Surreal Ué Outro É o mesmo? Não Não é o mesmo Curiosidade Planos de incubação Que bosta Que bosta Que bosta Que bosta É isso É isso Bustezinho Ruim Vamos lá Faltam quatro Faltam quatro Ah eu adoro abrir arte Assinado Na moral Eu nem coleciono Mas eu guardo todas Tá ligado? Porra Eu guardo todas É esse Tonhão É nesse Tonhão Vou confiar em você Tonhão É nesse O que a gente vai abrir A gente vai abrir nesse Tonhão Fala pra mim Crescendo Roedor Gata Tigrada Booster igual o outro Que veio agora há pouco Pesadelo sem Experança Ceifador de Ashok Esse busto é bom Será que agora Vem a nossa Mítica Ih é branca É raro Mítica É raro Mítica É incomum Porra É incomum Porra Agora É lendária É lendária É lendária É rara Lendária É rara Lendária É um Lorde Isqueiro Lorde Esqueci o Isqueiro Na esquina Da escola Esse Lorde É bom Pô Queria muito Ter aberto isso No meu pré-release No lugar daquela Rara verde Se viesse esse cara aqui Meu deck teria ficado Muito melhor Muito melhor É isso É meu Meu terceiro olho Caralho Terceiro olho Diz que veio algo Veio mares em expansão Só se for Bora Uma rara Uma foil rara Vai Caraca 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 Meu Deus Meu Deus Vamo time Vamo Yeah Moleque Moleque Vem comigo Caralho Que terceiro olho É esse amigo Que terceiro olho É esse Rapaz Rapaz Meu Deus Fiquei rouco agora Fudeu Acabou Moleque Na moral Uma salva de palmas Para Tonhão Da galera Que mandou no chat Que ele tava sentindo Com o terceiro olho dele Que esse booster Ia vir algo foda E veio Um defense Of the heart Arte de anime Foil 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 Meu heart Meu heart Tá até Ai Meu heart Tá até Descompensado Aqui Moleque Carai Moleque Na moral Que isso Que isso 247 reais Aulas 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 e palestras Ai Deus Ai Deus Meu Deus Calma aí Rapaziada Que o bagulho Aqui ficou esquisito Agora Deixa eu respirar Um pouquinho Aqui Faltam Três Boosters Aqui acabou É isso Felicidade 20 Boosterzinhos Várias coisinhas legais Várias bostas É isso É isso Acho que foi Eu nem abri os três últimos E já sei que não tem Mais nada de mais Acho que foi É Foi bom Foi bom Foi honesto Tá Foi bom Foi honesto É isso Abri duas Blood Moon Com certeza Três Booster Abrir duas Blood Moon É isso É Eu não consigo nem abrir Carta rara Meu amigo Imagina abrir duas Duas Encantin Tales Raras Nossa Moleque Brunelli Meu lindo Obrigadão pelos 11 meses De apoio Tamo junto Tamo junto Ó Você que tá assistindo esse vídeo Tá curtindo aí no Youtube Primeiramente Não esquece De deixar comentário Não esquece De deixar o like Não esquece De se inscrever no canal Mas Se você curte O meu trabalho Quer me apoiar Assim como o Brunelli Acabou de mandar um sub Na Twitch Mas você não assiste Twitch Não tem Twitch Você pode fazer duas formas Uma é o clube de canais Aqui do Youtube Assinando o clube de canais Você me ajuda Me dá uma moral Ou Fazendo parte do nosso Apoia-se Tem um link na descrição Seja um apoiador Você pode apoiar Aí o canal A partir de 5 reais Por mês E toda ajuda É muito bem-vinda E me ajuda Muito 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 A continuar trazendo Conteúdo Pra vocês Tá galera É isso Vamos lá Faltam 3 Esse mais 2 Cinzerela Cinzerela Batimento cardíaco Agora vem um Torteiro Beleza Esse aqui tá econômico Esse aqui tá econômico Outra conquista dos lites Beleza Não queria Não queria abrir uma repetida Mas é isso Já abri várias né Opressão Pô maneiro Preferi uma Bitter Blossom Mas Eu preferi uma Bitter Blossom Mas Opressão Não é de todo mal né É isso Elos poluí Caraca mano É isso Tudo que eu não abri de raro Tudo que eu não abri de raro No No coisa toda Eu abri aqui agora Abri uma opressão E o elos poluído No mesmo booster E um financiador exigente Exigente É isso Penúltimo Melhor conteúdo de Magic Pode crer Solta o dedo nos subs É isso rapaziada Valeu Tamo junto Brunelão Brunelli Meu camarada Brunelli É isso Penúltimo booster Nossa cara Tô até sem fôlego Sério Sério Tô até sem fôlego Moleque Meu amigo Que Que coisa foi essa hein Que unboxing foi esse hein Ó Unboxing Com menos de uma hora Que beleza hein Ó Dále moleque Dále Que isso Cara É isso Pô moleque Eu queria muito ter aberto a virtude preta também Mas abrir a branca e azul mano Não tem como reclamar Tá ligado Não tem como reclamar Nossa Virtude branca Virtude branca Brabíssimo Brabíssimo Amei Amei É isso Amei Amei muito Amei Linha de força do relâmpago Linha de força do relâmpago Leiline vermelha E a foio é Um desbravar As terras selvagens De Eldraine Último booster rapaziada Pra gente fechar Com o deliste No booster Tá Já pensou Abre um Um tutor diabólico Nem sei se Nem sei se tem Nem sei se tem esse tipo de carta No Eles mudam sempre a deliste Né Não sei se o tutor ainda Ainda tá no Na deliste Ó Terreninho foio Beleza Desbra Ué Caralho Achei que fosse a mesma carta Né Não Um é voltada Um é desbravar Um é ir e o outro volta Né Um vai e o outro volta Né É isso A bruxa da docilândia A outra bruxa Mais uma bruxa Aí vem o caçador Frenesi de bruxa Rubi 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 Arruinador De piquenix Sir Jandibra Cara Eu achei essa carta Tão 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 Ruizinha Na moral Achei essa carta Tão Ruizinha Sério O que vocês acharam Custo 2 3 1 Terá atropelar Resistir a magia O oponente Controlar um Planeswalker Toda vez que o outro Até o fato Que você encontrar Um cemitério De campo Bota o marcador Mais ou mais nela Gente Todo mundo Que eu joguei Eu não joguei Com essa carta ainda Mas todo mundo Que eu joguei Contra Que tem essa carta Cara Não performou Muito bem É muito esforço Para deixar ela Ela boa Ela ok É Não gostei muito não Vamos ver se tem alguma coisa Melhor pra gente aqui Tipo um Planos de incubação É É rapaziada Não vai ter Estudorístico Hoje Infelizmente Mas isso Viajei 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 Achei que era deliste Aí eu percebi Que era foio Tá ligado Deliste É o terreno Raro Calma aí Pera aí Ah não Isso aqui é o terreno Da coleção Sadistic Algermade Custo 3 3 1 Quando morre Cada jogador Coloca A marca Da sua mão No topo Do seu grimório Esquisito né Esquisito demais Enfim Olha Acho que eu não posso Reclamar Acho que eu não posso Reclamar né Tinha aí aberto Pouca carta rara Essa linha de força Podia ser um Uma Blood Moon Podia Esse Alos Poluídos Essa Essa opressão Podia ser uma Bitter Blossom Podia Esse Esse Essa Essa Desculpa Descoberta da Stirp Eu queria que fosse Uma Descoberta da Stirp Mesmo Mas Esse monte De carta azul Que eu abri Plano De expansão Compulsão Essa fruição Forçada Principalmente Podia ser Um estudo rístico Podia Esse um milhão De curiosidades Que a gente abriu Podia ser Estudo rístico Podia né Mas Não foi Então aqui De raro A gente tirou Aí É Morte e vida Firexiana Rara Foil Escamas Endurecidos Tirei Fruição Forçada Tirei Bombardeio Goblin Tirei Opressão Elos Poluídos E Leiline Vermelha De mítica Veio Descoberta da Stirp E Defense of the Heart Anime Foil Então aqui Cara Tá ótimo Assim Não posso reclamar Não vou reclamar Que ficou Maravilhoso E aí Aqui eu vou tirar Uma virtude Mítica Conquista Dos Cavaleiros Lorde Isqueiro Trollzinho Sentinela Tag Will Que fui trollado É mítico Também Eu vou botar o Tag Will Aqui Que ele é mítico Embora Venha no Commander Não tem muita graça Mas Imodani Sonófago Rosquinha Devoradora É uma das raras Que eu gostei muito E aberto Axioquim Jaré de Cartola Deliste Fada Amaldiçoada Expulsar os Intrusos Víbora E Víbora Double Víbora Conquista Senhora do Destino Guarda Codes Virtude Azul Arte Alternativa Sertanejo Barrete Torrezinha Hiena Jabuti Foi a que eu gostei bastante E essas outras duas Então assim Dessas todas raras Que eu abri Eu gostei bastante De ter aberto O Jabuti E a Rosquinha Eram duas que eu queria ter aberto E assim Daqui Tirando o Tag Will Que foi mítica Mas eu caguei Um pouquinho Pra ele Cara As duas virtudes Que eu queria abrir Faltou só a preta E a Xioque Que eu não queria Eu trocaria essa Xioque Pela virtude preta Trocaria Mas também não vou reclamar O único Planeswalker Que veio O único Planeswalker Da coleção Eu abri Então tá ótimo Não vou reclamar Agora eu quero saber De vocês O que vocês acharam Dessa abertura Desse unboxing Espero que vocês tenham curtido O vídeo mais longo Mas é um vídeo Pra gente Degustar Apreciar com calma Essa análise Do meu pré-release Do meu kit Das minhas cartas E depois o unboxing Da minha premiação Tô muito feliz Tá Muito feliz Com o resultado É um resultado Que eu tava buscando Há muito tempo Você sabe Quanto que eu estudo Muito né Pro pré-release Principalmente Pra trazer conteúdo Pra vocês E aí depois De alguns pré-release Que eu não tava Tendo um bom resultado Finalmente consegui Ter um resultado Muito, muito, muito legal Me deixou muito feliz A premiação Muito, pô Muito grande Muito bacana E queria agradecer demais A Epic Pelo apoio Pela parceria Graças a Epic Eu posso participar Do pré-release Graças a Epic Eu posso trazer conteúdo Pra vocês E lembrando sempre Que se vocês quiserem Comprar as cartas Ou da coleção nova Ou de outras coleções Avulsas No site da Epic Vocês podem Utilizar o cupom PLANINALTA Tá E aí vocês ganham 5% de desconto Espero que vocês tenham Curtido muito esse vídeo Eu curti demais 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 Tá Demais Meu Deus do céu Cara Pô Assim Pô Ah cara Não tem né Não tem Abrir isso aqui Não tem como Não ter curtido né Vou até ver Se isso aqui Cabe no meu fractures É isso Vou pensar Se isso aqui Não vale a pena Botar no Fraco De tão bonito Que isso é Mas enfim Espero que vocês tenham Curtido também Deixa o likezão Deixa o comentário Se inscreve aí no canal Eu vejo vocês No próximo vídeo Beleza Beijo no coração de vocês E até a próxima Valeu